salve salve galera do canal Deus do Cascalho como é que vocês estão aí gravando mais um vídeo aqui para vocês vou soltar ali de manhãzinha mês de outubro começando tivemos aqui no último dia do mês de setembro um dia de realização aqui no Bitcoin caindo três e meio por cento tá pessoal já tô mostrando ele aqui na tela para vocês com isso nós acabamos de configurar aqui no Bitcoin o setup 9.1 de venda tá pessoal setup aqui 9.1 de venda eu já começo aqui o vídeo mostrando esse setup aqui tá se a gente porventura ativar esse setup aqui perdendo a mínima tá muita atenção que o stop setup fica aqui em cima eu não vou fazer essa venda mas eu alerto aqui para vocês porque porque a gente tem aqui um espaço é se a gente considerar amplitude dessa barra aqui de 2.300 dólares jogaria aqui o Bitcoin para 61 mil dólares cravado pessoal cravado se de fato ele ativar esse setup aqui é o tamanho dessa barra jogado para baixo tá então aqui já tem a média de 55 também para acudir aqui o preço em 61.400 também então é um alvo aqui que eu considero até um pouco curto né mas se a gente pensar em toda essa pernada aqui que foi reta dos 52 para o 66 é sim possível um cenário aqui de realização até para bater aqui de repente os 60 mil na linha central aqui do canal de baixa que a gente já tá aqui desde de março tá pessoal então essa é a tônica aqui do nosso mercado vamos colocar aqui o Bitcoin no mensal o que acabou é sujando aqui um pouco o candle que tava sendo formado aqui hoje último dia do mês aí e também é fechamento de trimestre né então tem alguns outros fatores envolvidos algumas realizações aí de posições alguns ajustes aí também por parte aí do dos fundos é contribuíram aí para esse dia de realização tá além desses fatores pessoal tivemos aí também discurso do pau e aí no último dia do mês de setembro né ele é fez uma declaração ali mais hawkish que não tem pressa e para cortar os juros então isso acabou azedando um pouco aí os mercados também né o pau acabou aí dando com a língua nos dentes e além disso a gente teve aí também nomeação do primeiro-ministro japonês que também com discurso ali mais hawkish dando a entender que pode ocorrer ali um aumento da taxa de juros japonesa atrapalhando ali né o carry trade aí é por conta aí dessa taxa aí tá mais alta tudo isso contribuiu para a gente tá vivenciando aqui nesse final de mês aqui esse cenário de desalavancagem tá pessoal nos seus mercados tá bom então a tônica aí basicamente é essa já vou soltar esse vídeo aqui para vocês no comecinho do dia pessoal colocando aqui o canal estamos aqui com estamos com 871 inscritos pessoal bora chegar nesses mil inscritos até o Bitcoin romper a sua máxima conta aí com o apoio de vocês faltam com 129 inscritos tá mostrando aqui também quem puder contribuir com mais que um like e a inscrição tá aqui o e-book tá ativo pessoal podem também tá adquirindo o e-book aí de vocês tá para ajudar aqui o nosso projeto feita essa parte aqui também do merchan galera olhando aqui as criptos que a gente gente percebe o que tá ainda se segurando indo muito bem é o if sui bom que e sei tá pessoal impressionante aí como a uif também tá mostrando força aqui já tá dois dólares e cinquenta se não me engano mostrando força que a uif olha muito bonito aqui o movimento dela né é olha onde foi buscar aqui né o if agora vem para testar aqui os dois noventa realmente muito bonito que o movimento é o if bom que vamos colocar aqui também na tela para vocês mostrando essa esse padrão aqui de recuperação a sui dispensa aqui comentários porque ela não respira pessoal tá subindo aqui no padrão nike ela tá subindo aí sem dar nenhum tipo de refresco mesmo ela tem uma resistência aqui agora que ela vai encontrar nos dois dólares dois dólares e dez tá então a sui também tá indo direto pessoal não entraria agora quem tá de fora tava só conduzindo quem tá dentro momento aqui agora é difícil de entrar distanciamento aqui na frente das médias e uma correção aqui você fica aprisionado aqui no topo tá bom então pessoal fechando aqui o vídeo de hoje né vamos aí já com o mês de outubro iniciado tá é outubro de vinte e três nós tivemos aqui o Bitcoin subindo simplesmente vinte e cinco por cento vamos torcer para esse desempenho aí ser semelhante vai ser magnífico se ele conseguir subir aí os seus vinte e cinco por cento tá olhando aqui também para o nosso o etéreo da massa ele vai aqui agora nos seus 2600 né um trade muito arrastado ali não consegue subir o o etéreo também não consegue ali se desvencilhar dessa região dos 2700 tá custando muito vai subindo aqui o seu 060 agora contra 020 do do Bitcoin tá bom então galera muita gente perguntando aqui também né sobre esse movimento de realização aí do Bitcoin vocês vão se recordar é é que a gente até fez a enquete aqui se é primeiro para os setenta mil ou para os sessenta mil né não tem nada definido ainda tá galera mas o que que a gente deixou bem claro aqui na na live de domingo e eu quero reforçar esse site aqui para vocês espero que vocês é tenham conseguido assimilar ali no dia que a gente fez o comentário aqui tinha a possibilidade do Bitcoin não ir buscar diretamente sessenta e oito mil tá pessoal às vezes tá muito óbvio isso aqui no mercado ele acaba não cumprindo o objetivo tá então aqui que que a gente comentou pessoal que se o Bitcoin é porventura recuasse as altcoins ali e as memes iam sentir muito tá esse movimento tá pessoal então ó quem por exemplo tá perguntando aqui de dog um exemplo né ó totalmente normal tá esse movimento aqui da dog aqui é realizando totalmente normal tá esse movimento aqui a gente comentou que já tinha passado da região de resistência tá e agora ela retorna aqui para a média pessoal então esse site aqui vale para dog mas vale para qualquer outra também o que que a gente tá percebendo aqui tá aqui tá se desenhando aqui o mercado tá tivemos essa onda um de alta aqui na na segunda quinzena de setembro perdão quinzena segunda quinzena aqui tivemos essa onda um de alta tá e aí pessoal que acontece aqui agora que tá se formando aqui uma onda dois de correção então a gente tem aqui é aqui é podendo bater no cinquenta por cento tá certo e até no meia um oito aqui essa pernada aqui de correção para isso em sedimentar aqui essa onda dois e lançar três pessoal então é isso que a gente precisa agora tá bom é isso que a gente precisa agora é acompanhar quem tá fazendo aí a questão do DCA tá fiquem atento aí tá se o Bitcoin vai conseguir fazer essa correção de repente no alvo desse setup de venda que o Bitcoin armou tá e aí sim pode ser uma oportunidade de pegar ali essas altcoins pensando nessa onda três para cima tá pessoal então esse é o cenário aqui para as altcoins pensando nesse movimento do Bitcoin pessoal então assim espero que tenha agora ficado melhor entendido aqui a explicação né de que qualquer recusa aqui do Bitcoin não em buscar o 68 ia acontecer aqui um movimento mais forte ali de embolsar os lucros né tá nessas altcoins aí pessoal então mensagem principal do vídeo era essa vamos aqui encerrando por enquanto Bitcoin 63 mil quatrocentos e setenta tá certo pessoal e vamos acompanhar agora que o movimento do mercado se vocês ficaram e até o final aí deixa aqui para eu saber comenta aí alt outubro tá eu saber que você chegou até o final e que vai ser um mês excelente aí para todos nós tá pessoal galera obrigado aí pelo apoio de todos vamos aí marchando rumo aos mil inscritos inscritos eu conto aí com o apoio de todos vocês espalhem o vídeo aí mandem para o amigo para o vizinho para o para todo mundo aí pessoal para o papagaio manda para todo mundo aí e dá essa moral aí para a gente deixa o like aqui valeu tamo junto